O telescópio espacial James Webb pode ter feito mais uma descoberta incrível. Vamos ver qual é? As estrelas escuras são estrelas misteriosas invisíveis para a maioria dos telescópios. Mas, ao que tudo indica, menos para James Webb. Segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, o poderoso equipamento espacial conseguiu detectar três objetos cósmicos muito maiores e mais brilhantes que o nosso Sol, alimentados por partículas de matéria escura. Essa matéria estaria agindo no movimento das galáxias na região onde os objetos foram detectados, datados entre 320 milhões a 400 milhões de anos após o Big Bang, ou seja, sendo alguns dos objetos mais antigos já vistos. Basicamente, os pesquisadores perceberam que a luz das tais galáxias estava sendo distorcida de uma maneira estranha, como se estivesse interagindo com estrelas escuras. Se a existência dessas estrelas for cientificamente provada, elas devem possuir massa de cerca de 10 milhões de sóis e brilho de 10 bilhões de sóis, indicando também que elas são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. E por falar em matéria escura, a ciência ganhou um aliado para entender esse mistério do Universo. A natureza da matéria escura e como ela pode ter ajudado na evolução do Universo é um dos grandes mistérios da astronomia devido ao fato de que ela não interage com a luz. E agora, o maior radiotelescópio do mundo pode finalmente ajudar a entender melhor essa substância. Segundo os cientistas, 85% da matéria existente no Universo é matéria escura, e ela teve um papel muito importante na formação das primeiras galáxias que surgiram após o Big Bang. Para entender como a matéria escura atuou nisso, pesquisadores da China sugerem que é importante observar as estruturas de pequena escala no Universo, em especial os átomos de hidrogênio, que absorvem luz em um comprimento de onda específico na faixa de rádio e deixam uma espécie de assinatura nesse sentido. Acontece que nos primeiros 380 milhões de anos do Universo, no chamado amanhecer cósmico, as estrelas estavam apenas se formando, ou seja, existia pouquíssima luz nesse período, dificultando então os trabalhos dos astrônomos. Com o início da construção do maior e mais potente radiotelescópio do mundo na Austrália e na África do Sul, esse problema poderá ser resolvido nos próximos anos. A análise da radiação emitida pelo hidrogênio deverá ser observada pelo SKA, sigla para Square Kilometer Array. Prometido para começar a operar em 2027, ele vai medir simultaneamente as propriedades da matéria escura e a história térmica do Universo.